Eu faço o que eu prego e eu faço o que eu acho que tem que fazer Não é recomendação, mas mostra pra você que eu faço o que eu prego Eu tenho 60 Olá pessoal, cá estamos nós, pois é, mais um vídeo Já já eu vou treinar, por isso que eu tô, né, desse jeitinho aqui Pra quem não sabe e não viu a entrada do vídeo, eu tenho 60 anos de idade Eu sempre falo em 61, mas eu não sei porquê E nós estamos aqui, gera o reposição hormonal Eu não treinei ainda, tá, eu não treinei ainda O que você vê aí é o que é, não tem como a gente inventar a história Agora, o que acontece? É muito importante que você lembre de uma coisa A idade não é nada se você estiver no caminho certo A idade não é nada se você estiver com a química do seu corpo no lugar certo Não a química que você joga pra dentro A idade não é nada se você fizer tudo aquilo que você precisa fazer Pro seu corpo estar anabólico aos 60 como ele estava aos 20 É possível? Com certeza E eu vou falar com vocês hoje sobre uma coisa fantástica Como é que você ganha o seu peso tomando zero droga Zero Como é que você desenvolve o seu tamanho? Como é que você faz tudo isso sem depender de mágicas de outros Sem depender de coisinhas de outros Sem segredinhos, não tem nada disso E junto com esse vídeo Tem um ebook pra você fantástico De bulking com zero droga Agora, isso quer dizer que não tem segredinhos anabólicos dentro dele? Não Não, muito pelo contrário Tá cheio de segredinho anabólico dentro dele Mas segredinhos anabólicos que fazem o seu corpo reagir De uma forma fantástica Eu vou dar uma dica aqui pra você Se você não sabe o que é ácido aracidônico Ele é altamente anabólico Quando a gente treina A gente faz o esforço Faz tudo aquilo que tem que fazer E o que ocorre A contração muscular Ela gera um monte de coisinhas De químicas Substâncias naturais do nosso corpo Essas químicas e essas substâncias naturais São altamente anabólicas Pois é E você consegue estimular isso Com outras químicas que vêm dos alimentos Mas mestre Tem química em alimentos? Tem Você vai me prometer Que você vai passar esse vídeo pra frente Você vai me prometer Que você vai fazer as coisas de um jeito Onde você pode ajudar outras pessoas E se ajuda ao mesmo tempo Você vai me prometer Que você vai fazer parte Do nosso canal Pra ajudar as outras pessoas A fazerem o que elas tem que fazer Pra se liberarem Da testosterona Do anabocetosteroide E todas aquelas dependências de caras Que querem vender milagres pra vocês Não tem milagres Mais de mil vídeos nesse canal Vamos lá? Eu não faço nenhuma reposição hormonal Por escolha Eu tenho teste de 20 anos de idade Ao 60 Eu treino Eu faço tudo que a galera de 20 faz E você pode olhar a minha cara? Pois é O que que acontece? Existe uma razão pra isso Não é nenhum milagre de fora Não é um exógeno Que eu tô jogando pra dentro Não É a estimulação do endógeno Nós temos todas essas coisas Dentro de nós Justamente isso É que está nesse livreto Vou dar um exemplo Ácido aracidônico Como eu tava falando pra vocês Ácido aracidônico É altamente anabólico Tem suplementos São vendidos por uma fortuna Por isso Pois é E teve uma época Que nós usamos Ácido aracidônico Dentro da Cryopower Mas pra que usar Dentro da Cryopower Se nós podemos tirar Sabe de onde? Do ovo Hum Mestre Do ovo Yes Do ovo Você consegue tirar do ovo Você consegue tirar Toda a beleza anabólica do ovo O ovo tem um monte De peptídeos Um monte de fatores do crescimento E eu tomo o ovo cru Justamente pra essa razão Tô recomendando que você tome o ovo cru Não Eu tô dizendo pra você Tomar o ovo cru Não Eu tô dizendo pra você Contra os guias da Anvisa Não Segue o que eles dizem Mas eu não sigo E o que eu faço É o ovo cru E garanto a origem do meu ovo Pra não pegar nada Obviamente eu não sou imbecil Mas quando você faz isso Você preserva Os fatores hormonais Que vêm dentro do ovo Diretamente da galinha Pois é Não é nada que dera pra galinha Não É os paranóicos Falar Nossa mas São os venenos Que dão pras galinhas Que vão deixá-las desse jeito Não Não é nada disso não Não tem veneno de galinha Não tem porra nenhuma O ovo é altamente anabólico Faz um pintinho crescer rapidamente Astor aquedônico Altamente anabólico Controle de calorias Altamente anabólico Gorduras que tem astor aquedônico Altamente anabólico Quando você combina tudo isso E você treina Você sabia que quando você treina Você gera uma coisa chamada A cascata hormonal Do astor aquedônico E é um monte de coisas Que vão no seu músculo Pra reparar ele Exatamente o que vai acontecer Quando eu for treinar Já já Eu não treinei Eu fiz esse vídeo Frio Pra você ter uma ideia Como é que eu posso ficar Como é que você pode ficar Aos 60 Aos 30 Aos 40 Sem tomar nenhum tipo De reposição hormonal Sem tomar testes Sem tomar porra nenhuma Olha aí ó Zero 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 Olha aí ó Zero Zero Pois é Agora Eu estou em Bolkin Por que você não está Vindo um monte de evento No lugar Porque eu estou em Bolkin Se você viu a entrada Desse vídeo Você notou Que eu sei Um pouquinho só Sobre Bolkin Pois é E eu sei um pouquinho Só sobre Caring Pois é Então o que acontece Você tem que ficar ligado Numa coisa É muito importante Que você Coloque na sua cabeça Que você deve subir Acima do nível Dos retardados Que você deve subir Acima do nível Daqueles que são miseráveis Você deve subir Acima do nível Daqueles que são Mesquinhos de pensamento Sabe por que? Eles vão ficar na mesma Daqui 10 anos Eles estão na mesma Miseráveis Mesquinhos de pensamento Enquanto você Ah Você evoluiu Você foi pra frente Você não ficou dependendo De nada Mesmo com 60 70, 80 anos de idade Não interessa Nós vivemos Uma época fantástica Anime-se Agarre o seu futuro Eu gosto De dar esse pump Pra vocês Por quê? Porque é importante É importante É importante Você ter esperança Longe Dos idiotas Que querem amarrar você Esperança Longe Daqueles Que querem fazer promessas Com isso e com aquilo Com química Que vai te fazer mal Longe De promessas Dos idiotas Dos imbecis Que não conseguem enxergar Que a dependência De qualquer coisa química É ruim pra você Vou contar uma coisa Veio um cara Mandar uma mensagem No youtube Certo? De um vídeo Que eu disse Que você não precisava De reposição hormonal Que eu tinha feito Mais de 100 ciclos Vocês sabem Que foi o que ele escreveu Pra mim? Ele escreveu Pra mim o seguinte Ele disse Ué Se você sobreviveu Seis ciclos O que que tem Um ciclinho aqui e ali? Imbecil Essa mentalidade Que põe nego na cova Vai morrer Vai morrer Por quê? Porque é um Depois outro Depois outro Não escuta o que a gente diz Não escuta Dos problemas genéricos Que podem ocorrer Se ele despertar Epigeneticamente Alguma coisa Com aquelas drogas Que ele tá tomando É um imbecil Eu escapei Fedendo Com todas As coisas Que eu conheço Com todo Acompanhamento Que eu tenho Com todas as químicas E acesso a peptídeos Que eu tenho Que salvaram a minha vida Eu escapei Fedendo Tem nego Tem nego Vlogger Vlogger Jabari Barabum Que tá com menos idade Do que eu E você vê Que os caras Tão baleado Você vê Que os caras Tão baleado Tem alguma coisa Errada com eles O que acontece Eu espero Que eles fiquem bem Eu espero Eu falei pra vocês Que um deles Mandou uma mensagem Através do amigo meu Viu conversar comigo Eu disse pra ele Que não falei o nome dele Porque ele me pediu Mas que eu falaria Que ele veio falar comigo Porque ele pediu isso Saca uma coisa Alimentação Em combinação Com o treino Correto O IGF-1 do leite O GH Estimulado pelo leite O iogurte Pela sua flora intestinal O ácido aniquidônico De certos alimentos Que são fantásticos Uma certa quantidade Exata Que vai trazer pra você O anabolismo Que você precisa O que você toma Antes do treino O que você toma Depois do treino Como é que você usa Sua creatina Pra fazer um boost Maior ainda Do que ela dá Normalmente Como é que você Pega tudo isso E monta uma simbiose Absolutamente Fantástica Que vai dar pra você O poder De controle Da sua vida E você vai crescer E você vai crescer E você vai comer Banana E você vai comer Carne E você vai comer aveia E você vai tomar Leite e iogurte Tá tudo escrito No ebook Tá Por quê? Porque é lá Que você vai poder Revisar E poder olhar Só um videozinho Não vai mudar Sua vida Só um videozinho Não vai fazer Isso por você Só um videozinho Não vai dar pra você O poder do conhecimento Knowledge is power Acredita no que eu tô dizendo Eu tô pumped Eu tô pumped Por vocês Eu tô pumped Passar essa mensagem Pra vocês Passa pra frente Ajuda o seu amigo A se libertar Ajuda a sua amiga A se libertar Você pode rasgar Sem química Você pode fazer Tudo isso Sem química Sabendo que você Pode manipular A química Do seu corpo Que você pode manipular Aquilo que você Tem dentro de você Eu tenho a força Que eu tinha De um touro Eu continuo tendo Eu derrubo árvore Eu faço supino Eu faço terra Eu faço tudo isso Galera Liberte-se Esse ebook Tem todos os detalhes Que você precisa Ele tem tudo Que você precisa Vem falar com a gente Pergunte Se você quiser um ebook Que é feito pra você Pra algum assunto Que você quer Descobrir mais Você pode Você pode pedir Tudo isso Galera Galera O negócio é o seguinte Chega mais Você pode Ter o controle Da sua vida Yes Veja esse ebook Promova Leia a descrição Que tá aqui Nesse vídeo Faça tudo isso E aprenda Bolking Sem absolutamente Nenhuma droga Mas usando Todas as drogas Da natureza Que você pode usar Pra dar pra você O poder Que elas trazem De milhares e milhares De anos De sobrevivência O nosso corpo É fantástico Aprenda A usar Tudo isso A seu favor E eu prometo Que nove quilos Em sessenta dias Ou mais É absolutamente Fácil de fazer E o cálculo De como adicionar As calorias Como manipular As calorias Com todo o sistema Anabólico Funcionando pra você Vai estar Nesse ebook Fantástico Knowledge Is Power Estamos aqui Só pra vocês Olhando a meta Nunca desista De conseguir Aquilo que você Quer pra você Never ever Give up Ever Nunca Peace Stand with me now Stand with me now Fear we will take Throwing waves Mas estamos nós Eu vim aqui lembrar vocês O seguinte Que as vezes Você tem que olhar dentro do coração Buscar um coração de leão E o cara que é bad Tem que ficar deitado com você mesmo Buscar aquilo que é seu lá dentro de você Só com você Vai atrás de suas metas Never give up Ever Nunca I'm a spirit sword Voices united We ask for more Victory awaits us No fire and rain Stand with me now Fear we will take With roaring waves Oceans surge high Swords gleaming bright Under the sky Under the sky Under the sky In the darkest hour Our spirits sword We're a soul Voices united We ask for more We ask for more Victory awaits us Through fire and rain And rain Stand with me now Fear we will take 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 Oh We will take Amém